Com o sistema, os candidatos em processo de habilitação que dependem de laudos e veículos adaptados terão acesso aos resultados de forma mais rápida e online. Atualmente, o candidato vai até a clínica especializada, faz o exame e o laudo é enviado para a Siretran, mais próxima do seu endereço em até 15 dias. Com o laudo digital, logo após o exame, o médico conclui o lançamento das informações em sistema e o documento já estará disponível no site do Detran. O projeto piloto iniciou em 26 de setembro em duas clínicas, uma em Maringá e outra em Campo Mourão. A proposta é que até novembro, todas as 16 clínicas que realizam estes exames especializados em sete cidades do Paraná estejam com o sistema instalado. Em 2023, já foram realizados 4.192 exames da Junta Especial.